Ok, vamos lá começar este vídeo, é sobre este Azure ZenBook 14X Space Edition, e a Azure trouxe-nos aqui um observatório que se chama Dark Sky, eu acho que dá para depois combinar com as colas, vir cá ver assim tipo os céus, a lua, isso tudo, mais tarde eu depois vou estar a ver aqui com o telescópio, que só o tripé custa 50 mil euros. Mas pronto, já me estou a dispersar, vamos começar com a parte do vlog. Se estão a pensar comprar um portátil ou então montar um PC sem o sistema operativo Windows, com a CDK Sales vocês podem poupar uns euros com as chaves oficiais Windows, entre outras coisas tipo jogos ou Office. E se colocarem o código FV25 tem direito a um desconto de 30%, o que pode baixar o valor da chave Windows 10 para 14,39 euros ou então o Windows 11 para 19,40 euros. Podem utilizar diferentes métodos de pagamento, Paypal, multibanco, entre outros, e pessoalmente aconselho vocês a instalarem o Windows 10 e mais tarde podem fazer o update para o Windows 11 gratuitamente. Todo o processo foi rápido e em menos de 6 minutos consegui tirar o banner irritante para activar o Windows. Mas agora, chega de conversa e de volta para o vídeo. E uma pequena pausa aqui numa lua de gasolina e uma coisa que eu gosto de ver é que cada vez mais tem estes postos de descarregamento fast charge. Acho que tem que começar e num futuro próximo vai haver quase praticamente metade dos lugares de estacionamento com carregamento. Se fosse um elétrico eu estava a pensar que estavam ali a buscar alguma mala ao frunk. Não sendo elétrico. Será que devo ficar preocupado? Está bem? Bem, que giro. Restaurante sem fim. Estamos aqui num sítio onde tantos faziam o azeite. Muito giro. Olha, e agora ao giro é que vamos andar a ver aqui neste barco, acho que vai demorar um bocadinho. Não, brincadeira. Este é que vamos andar todos à confusão. Ok, parte das especificações. Temos aqui um Intel 12900H, 32 GB DDR5, 1 TB de SSD. Portas temos USB-A 2.0, duas Thunderbolts 4, ou seja, DisplayPort. Pode também ser Power Delivery. A experiência completa, Thunderbolt, em duas portas, HDMI 2.0 e entrada de cartão microSD. É praticamente novo este portátil. Um display secundário que dá para personalizarem com várias imagens ou então mensagens que vocês quiserem comunicar com alguém. Que giro, isto mais logo, depois abre. Já passei em b-roll algum desses momentos e eu tenho muita curiosidade porque ainda não me vi. É campo principal. Como o nome indica, 14 polegadas, touch, 2880 por 2400 e qualquer coisa, se não me engano. Da Flip, está aqui escrito 2.8 capas, 90 Hz, 2880, 1080, 90 Hz taxa refresh rate e 16 por 10. OLED 100% DCI-P3 e existe aqui uma grande preocupação da ASUS que eles frisaram na apresentação ao espectro azul para poupar na nossa vista, não cansar tanto e nós conseguirmos dormir melhor à noite. E ao pé, a experiência de estar a segurar este portátil com apenas 1,4 kg com o corpo em magnésio. Eles fizeram esta cor para bater certo com alguns componentes que estão a orbitar atualmente, tipo em estações internacionais. Acho muito elegante e este ecrã OLED é a cereja no topo do tubo. E a cor aqui no Spacebar. Até já. Bom dia. Agora, quarto, vou centrar a minha atenção aqui num pequeno pormenor. A luz por cima do Dusha. É assim roxa. Agora, veja o unboxing para um computador carinho. A caixa é gigante e tem imensas anotações à estação espacial Mir. Inclusive este gráfico muito simbólico. A malta apaixonada acha estes pormenores engraçados. E um pormenor a pega velcro. Vais lembrar muito os fatos aeroespaciais. E aí, chevem. É pá, muito giro. E a caixa onde vêm os cabos de carregamento com este pequeno pormenor para colocar o portátil nesta posição com a caixa onde vinham os cabos. Muito fixe. Temos USB-A para entrada RJ45. Power Brick. Que suporta até 100 watts de entrega de energia através de cabo USB-C. Levanta aqui o portátil. Outro pormenor engraçado que eles na apresentação disseram, mas a mim faz-me lembrar os sítios onde eles guardam a ração lá dos astronautas. Pronto, isto foi o unboxing. É rispa. Realmente aqueles testes que eles dizem que passam é um produto muito sólido. Não quero... Às vezes matava-me. Agora, em relação ao teclado. Acho que apresenta uma boa deslocação. A resistência é boa. Tira partido deste chassi, vai de uma ponta à outra. E a única coisa que eu podia apontar como defeito é que não temos aqui Number Pad. Mas aqui no Touch Pad temos um atalho. Passamos a ter aqui o Number Pad. Fixo. E o Touch Pad tem uma superfície grande, tendo em conta este tamanho. Gosto disso. Clique aqui nas pontas. Nestes dois aspectos não tenho nada a apontar. É bastante positivo. O Power Button tem reconhecimento da impressão digital. Torna muito mais fácil desbloquear este portátil. Som. É assim, nada mal para aquilo que eu normalmente estou à espera dos portáteis da ASU. Não sei que é mal eu estar a dizer isto, mas é verdade. Mas, finalmente, estou a ver uma preocupação neste aspecto. Tendo em conta a concorrência de MacBooks Pros, seja qual ele for, mesmo o MacBook Air. Mas este... Nada mal. Principalmente nos graves, que antes era completamente inexistente. Sim, senhor. Webcam. A gravar. Está a passar agora um avião. E supostamente temos aqui a inteligência artificial, noise cancelling, audio for clear speech. A webcam está aqui um bocado a arrebentar. Normalmente está sempre aqui a arrebentar na barraca. Grandes contrastes aqui. Brilhos bastante diferentes, principalmente desta porta. Isto está a fazer um bom trabalho. Está a fazer um... Deixa lá apontar. Oh! Eu não desapareci por completo. Isto é o que vocês podem esperar. Em termos de qualidade do microfone e em termos de qualidade nas vossas videochamadas. Ok. Agora aqui o teste da bateria. Vou pôr no modo melhor eficácia energética. O brilho está a 40%. Vamos lá dar início. Teste aqui de bateria. O resultado não é assim grande coisa. Nem chegou a 4 horas. Já está a carregar. Já está com 5% de bateria. Até parece ser rápido aqui o carregador. Mas tudo me leva a querer porque o Rogue Flow Z13 portou-se muito bem. Este é praticamente o mesmo processador. E vamos ter melhores resultados com esta bateria de 63Wh. Como é uma unidade recente, é uma questão de optimização e eu vou deixar passar. Esta é a velocidade do disco de 1TB PCI4 SSD. Nada a apontar. 7GB. 5 de escrita. E agora, Geekbench 5. Teste de CPU deste Intel i9-12900H. 14 cores, 20 threads. Vou estar aqui atento às temperaturas. Bora lá. Isto é o barulho com a ventoinha no máximo. Está em modo performance. Ou seja, o volume da ventoinha é elevado. Já temos o single, muito bom. E o multi, perto dos 12 mil pontos que eu deixo um gráfico aí como referência contra os concorrentes. Temperaturas máximas que atingiu foi 95 graus em quase todos os cores. E agora passou cerca de 30 segundos e já estão todas abaixo, estáveis ali à volta de 44, 45 graus. Agora teste de OpenCL. 20 mil pontos desta gráfica partilhada da Iris Xe. Nada mal. Ou seja, tem resultados muito parecidos com Macbooks minis com o M1. Teste Maxon Cinebench R23. Depois de fustigantes 10 minutos. 12.417 pontos. É um valor muito respeitável tendo em conta deste processador e a refrigeração à volta deste computador. E estas são as settings do CSGO. Quase Full HD+. E vamos lá chegar. Logo aqui de início. Reparem. Ui. 25. 30 frames por segundo. Vou ter que pôr agora as settings em HD. Medium. Xiii. Que salto. Agora já estou a ter 115. Bem, que diferença. Calculo que com futuras atualizações eu consigo recomendar este computador. Para light gaming com framerate sustentável ali acima de 40. Neste caso está ali acima de 97. Agora, o mais exigente. O Cyberpunk. Tem ali 33 frames por segundo. Mas, reparem. Temos a mesma. HD. E os gráficos está tudo em low, 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 low. Jogos Triple H. Não. Eu não era capaz de jogar assim. Perdi a slot toda a experiência. Embora a framerate. É pá. Seja apenas suficiente. Agora, aquele teste que eu tenho sempre mais curiosidade. Aqui no DaVinci Resolve 18. Suavidade. Um clipe Full HD. 100 megabits. H.264. Eu saí do mundo dos PCs porque havia sempre dificuldade na descompressão deste tipo de clipes da Sony Alpha 7 III. Nada a apontar. Está a fazer a reprodução sem nenhuma drop frame. E agora com dois clipes. Também nada a apontar. Parece super suave. Sim senhora. Agora com três. Ah. Passou a ter 5 frames por segundo. Como podem ver. É o limite de dois clipes. Ou seja, se fosse também um clip de 4 capas. 30 frames por segundo. 100 megabits. Era o vosso limite. Tenho aqui um vídeo. Em RAW. Lê. Sem nenhuma drop frame. Ou seja. O calcanhar daquilos. Nos PCs. É a compressão da Sony em formato H.264. Dois clipes ao mesmo tempo. Também sem nenhum drop frame. Sim senhora. Esta máquina com o expressador é bem capaz de lidar com algumas edições pesadas. Agora internamente. Atenção que há dois parafusos nestes apoios de borracha que vocês precisam de tirar. E depois revela o que é que vocês podem fazer de upgrade. Neste caso. A única coisa é que podem substituir este SSD PCI-4 por outro. Com 2 terabytes. Se vocês virem que é necessário. Ou então trocar o cartão de comunicação. Neste caso. O Wi-Fi 6 é. Não é mesmo necessário. Mas reparem. Temos aqui as duas ventoinhas separadas. Com tubagens separadas. 63 watts hora. As duas colunas viradas para baixo. Os radiadores. E pronto. Este é o ecrã secundário. Distingo muito de outros portáteis. Agora posso mudar para este. Parece mesmo que estamos assim a ver algum ecrã daqueles filmes sci-fi. Para a estação Mir. Um que eu acho assim bastante útil. Que nos dá a informação da bateria. E as horas. Ou então. Algum texto. Está giro pá. Está giro. Conclusão. É caro. Eu sei. 1.999€ por... Mas. Atenção. Duas coisas. A Asus enviou-me este apenas para teste. Vou ter que devolvê-lo. Não estou aqui a tentar arranjar pretextos para justificar este valor gigante. 1.999€ por este portátil. Mas. 32GB. O último processador da Intel. 12.900K. Bastante. Capaz. Não é da série U. Ou seja. Com TDPs um bocadinho mais elevados. SSD com leituras até 7GB. Um ecrã super viciante. Com cores que salta completamente aqui à vista. Um bom teclado. Um bom chassi. Um design aqui para apaixonados. Por tudo que seja assim. Tipo. Exploração espacial. Astronomia. Uma boa seleção de portas. e finalmente um som que eu acho que está a par com estes valores. É o que é. E volto a dizer. Esta versão Alder Lake da Intel. 12ª geração. Viu-se que eles estavam preocupados com a concorrência que vinha da parte da Apple. E estão-nos a apresentar produtos portáteis. com uma performance que iguala. Pronto. Este foi o vídeo. Like, subscribe e essa coisada toda. E vemos no próximo vídeo. Tchau.